Olá, estamos aqui no TV Digitalks com o Gabriel Koresh, da Bulldesk. E Gabriel, conta um pouquinho pra mim o que é a Bulldesk. Opa, tudo bem? Bulldesk é um software de automação de marketing em CRM. Então a gente faz desde a parte da captação do lead até a parte da qualificação dele e realmente jogar ele pra equipe de vendas quando o cliente tá pronto pra isso. Então a equipe consegue fazer todo o processo desde início ao fim da mesma plataforma. Legal. E explica um pouquinho pra gente como que vocês desenvolvem o processo de entendimento, em qual momento entra o robô, em qual momento vocês conseguem fazer um entendimento pra que a pessoa que tá do outro lado vendo tudo isso não perceba que existe por trás um robôzinho falando com ela. É interessante criar um e-mail bem pessoal, então consegue usar as variáveis dentro da plataforma mesmo pra falar com aquele lead, chamar ele pelo nome, ele entender que realmente tá sendo alguém que tá falando com ele, tentar dar uma enganadinha dessa. Às vezes ele percebe que não é, mas se tu conseguir fazer um e-mail pessoal, conseguir segmentar bem o público e fazer ele entender que é aquilo que ele realmente quer fazer, que é aquilo que ele realmente precisa, ele vai se sentir bem e vai conseguir prosseguir com a venda também. Legal. E explica pra gente, em qual momento a gente consegue, vocês como empresa, né, entende que tem que entrar o processo pessoa e terminar o processo robô? É legal fazer uma campanha, tu começa desde o início captando o lead, coloca ele num fluxo de nutrição daquela segmentação que ele quer receber, do que ele realmente precisa, e ao longo do tempo tu vai colocando mais coisas, mais acesso pra ele, pra ele preencher outros formulários, pra levantada de mão realmente num fundo mais embaixo do funil, que é quando ele realmente tá pronto pra venda que chega a abordagem comercial. Então na nossa plataforma lá tu consegue fazer desde essa qualificação, jogar pra equipe de vendas e daquele momento o vendedor dá o retorno ali, realmente fala com ele e encaminha pro fechamento. Legal. E me diga uma coisa, uma pergunta a mais aqui pra você. Quando a gente faz esse processo, tem muita gente trabalhando, né, com esse procedimento de, vocês chamam de chat? Esse processo do robô tá falando com a... É, de automação. Automação, né. Quando a gente inicia esse processo de automação, você sente uma diferença realmente no processo de venda dos clientes? Você sente que ela é muito mais assertiva? Sim, sim. É muito melhor porque tu realmente só fala com o cliente que realmente quer um atendimento naquele momento. Então tu não precisa ficar correndo atrás de, imagina uma lista de 10 mil pessoas pra quem tu vai ligar primeiro. Então tu faz primeiro uma campanha, pode ser de code e-mail ou uma campanha de automação mesmo, e realmente entra em contato só com quem tá pronto pra realmente comprar. Não pra qualquer um da lista que tu vai acabar perdendo tempo. Bacana. Uma última pergunta. Você consegue deixar dicas pra gente, pra... Pra quem tá querendo fazer esse processo de automação, o que que eles devem se resguardar, se garantir numa contratação de uma ferramenta desse tipo? É interessante dar uma olhada em todo... Nas ferramentas realmente que a plataforma disponibiliza, se tem tudo o que precisa e tal, pra realmente criar as automações, criar as campanhas necessárias, as partes das variáveis do lead, como eu tinha falado antes, pra ficar um e-mail pessoal, e tu conseguir levar isso adiante. E também parte contratual e tal, de não ter que ficar preso com uma empresa por muito tempo também. Mas é no mais isso, tem bastante plataforma aí, a gente é uma delas que estamos lá. Maravilha, Gabriel. Espero que você aproveite bastante o evento. A gente agradece. Obrigado. E mais um momento TV Digitalx pra todo mundo. Até mais, obrigado.